Fala, galera. Tudo beleza? Eu espero que todos sejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Nesse vídeo vocês vão acompanhar a resolução da questão de número 31 da prova. Professor, o que está rolando aí? Prova de aprendizes, barinheiros, prova da EAN no ano de 2021. Vou resolver todas as questões de física aqui no canal. Beleza? Tema recorrente nessa prova, figurinha carimbada, velho. Termometria. Você não pode deixar de estudar termometria para esse concurso. Vamos lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo o PDF para você baixar. Caso você queira vir resolvendo a prova junto comigo, pega uma caneta lá para você praticar também, tá? E deixo também o link para o meu curso, meu pacote, meu curso voltado aí para você que está estudando para esse concurso da EAN. Se você quiser estudar comigo num curso exclusivo para a EAN, tá legal? O curso de física exclusivo para a EAN para você gabaritar essa prova na frente de física. O link está aí embaixo. Valeu? Vamos nessa, professor. Vamos começar então? Vamos? Vamos sim. Questão de número 31. Primeira questão de física que aparece nesse concurso. Vamos nessa. Ela diz o seguinte. Na viagem de instrução que ocorreu anualmente, o navio Escola Brasil U-37 encontrava-se atracada no porto Baltimore, nos Estados Unidos, EUA. Ao descer a presta do navio e andar poucos metros pelo porto, um militar componente da tripulação do navio observa o painel de um termômetro marcando 45 graus Fahrenheit. Qual seria a indicação do painel se a temperatura estivesse sendo exibida em graus Celsius? Conversão então de graus Fahrenheit para graus Celsius. Tá ok? Um adendo aqui que eu preciso fazer. Fahrenheit, pessoal, necessita de grau, tá? Então ficou faltando o grau aqui, beleza? Eu não montei recurso por conta disso. Gostei da questão, gostei do anunciado. Achei muito criativa. Mas caberia recurso. Tá legal? Porque Fahrenheit e Celsius necessitam de graus. Beleza? Não existe 41 Fahrenheit. Não, 41 graus Fahrenheit. A única escala que não necessita de grau é a escala Kelvin. Beleza? Vambora, professor. Como é que a gente ataca aí? Vou montar aqui a equação para vocês e depois vocês tentam finalizar, tá? Você vai fazer aqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9, né, professor? Isso. No lugar do F, você vai botar essa temperatura aqui de 41. Botou o 41 aqui, vai fazendo linha a linha, passo a passo, tenta chegar nesse 5 no final. Valeu? E eu ataco daqui também. Então repete o C sobre 5, do lado de cá. Repete o sinal de igual, sem pressa. Coloca aqui no lugar do F o 41. 41 menos 32 dividido por 9. Professor, por acaso, eu poderia simplificar esse 9 com alguém aqui em cima, com esse sinal de menos aqui me atrapalhando? Não. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Você só pode simplificar se aqui for multiplicação, tá ok? Se for subtração ou adição, nem pensar, não faz isso não, tá bom? Vamos fazer 41 menos 32. Mais uma vez, repete C sobre 5. Mais uma vez, repete o sinal de igual. 41 menos 32 dá 9. Aí agora sim, se você quiser, você multiplica cruzado ou divide 9 por 9, tá ok? Vai dar o mesmo resultado, professor? Tem que dar. Se você multiplicar cruzado, fica 9C igual a 5 vezes 9, 45. C é igual a 45 dividido por 9, né? Tá multiplicando, passa pra lá dividindo. Isso vai dar 5 graus Celsius. Se você simplifica 9 com 9, 9 dividido por 9 dá 1, tá ok? C vezes 1, sobrou um só aqui, né, professor? Foi. C vezes 1, C. Igual a 5 vezes 1, 5. Dá no mesmo, né, professor? Com certeza. Graus Celsius. E a gente marca aqui a letra A, beleza? Printou, printou. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, que tenha ajudado você que está com um pouco mais de dificuldade, está conhecendo o concurso agora, né? Ainda tem dificuldade na matéria. Aqui no canal tu encontra um ótimo acervo pra esse concurso, tá? 90% do edital tu encontra aqui pelo canal, pode te ajudar demais. Valeu, e caso você queira estudar comigo, curso aqui embaixo na descrição. Tamo junto, moçada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.